Na hora que a gente mais precisa de união dos motoristas, sempre vem alguém para promover o caos, para aloprar. Gente, eu gostaria muito aqui de sair citando os nomes, de sair falando, mas ia ser tanto nome, tantos motoristas, tantos influencers, que ao invés de estar ajudando, que é um momento que todos deveríamos estar ativos e participantes para o bem comum, não. Vem gente com teorias de conspiração, teorias do caos e pior, tem gente querendo se promover em cima da paralisação. Muitos colegas têm me perguntado, Marcelo, vocês motoristas, vocês influencers, motoristas, youtubers, estão tentando usar os motoristas como massa de manobra? Primeiro lugar, tá gente, eu sempre fui cobrado, eu e outros colegas, outros influencers, youtubers, acho que nós todos que temos canal no YouTube, ou página no Instagram, sei lá, fomos cobrados de uma forma ou de outra para criar alguma coisa, para fazer, criar algum movimento. E esse movimento está tomando corpo, tá gente, eu estou recebendo do Brasil inteiro. Marcelo, vou paralisar, estou junto com vocês, fui ver os meus colegas, os meus colegas, os canais dos colegas, a mesma coisa. O meu Instagram está explodindo, não me segue ali, o arroba Marcelo Berfora da curva. Eu e os colegas, todo mundo preocupado em trazer alguma coisa, tentar de alguma forma que melhore a nossa situação, do jeito que estão as tarifas, não dá, gente. Do jeito que estão as corridas, o aplicativo fazendo corrida a R$1,00 KM, você vai quebrar, irmão. Você vai quebrar e não dá, a gente tem que tentar alguma coisa. Aí vem gente que vira político, vai lá e começa. Ah não, porque eu acho que não dá, eu não sei o que... Ou tá ou não tá, já começa por aí. Pior não é, né? Aí eu vou ter que falar, os caras estão tão desesperados e não se elegem mais, né? Já começa por aí. Não se elegem nunca mais. Tentaram aí para deputado, tentaram, vão tentar para vereador. Os caras têm... E não tem mais condições deles, porque eles já caíram no conceito. A galera, os motoristas de verdade, eles não aceitam mais, eles já estão vendo, já estão analisando. Putz, só um pouquinho. Os caras aqui, ó, só querem mamar nas tetas do governo, só querem ganhar dinheiro às custas do povo, que querendo ou não, o político, quando vai para lá e não faz porcaria nenhuma, estão ganhando dinheiro da gente. Para quê, gente? Qual é o retorno que a gente teve até hoje? Só piorou a nossa situação, a gente não tem um representante. Tem gente que está dizendo assim, Marcelo, vocês vão se candidatar? Vai sair algum candidato? Gente, por mais que a gente precise de representantes da nossa categoria de verdade, que sejam motoristas, eu não estou sabendo de ninguém que vai se candidatar. Eu não vou me candidatar. A galera me cobra, ah, tinha que entrar, eu ia votar em ti. Eu não quero essa piroca para mim. Não quero essa pica para mim. E quando eu digo assim, eu não quero para mim, por que eu estou falando isso, gente? Eu acho que eu posso ajudar muito mais aqui, sendo bem honesto, gente, do que ganhar o dinheiro público. Eu acho que eu ia ganhar muito bem, nossa, lá se ganha bem. Político ganha bem, gente. Não vem dizer que político, ah, não, mas o cara está fazendo, eles ganham muito bem para fazer muito pouco, entregar muito pouco. Resultado está aí. A gente não tem retorno do que a gente investe, que isso é um investimento, a gente quando vota, a gente estava investindo a nossa, dizendo para o cara, acredito, confio, investindo, nossa confiança neles ali. E o que eles nos entregam? A gente tem que trabalhar mais, a gente está sempre se ferrando mais. Bom, já falei aqui da política, vocês já entenderam até do que eu estou falando, né? Já entenderam bem, né? Até comenta aqui quem tu acha que é esses políticos aí, né? Bota aí o teu candidato que não fez nada, se elegeu, não fez nada aí para nós. Bota aí. Será que ele se elege de novo? Então, já falei aqui. Agora, quanto à paralisação, a gente tem sim que se unir. O pessoal vem dizer assim, Marcelo, e aí o sindicato? E não sei o que, cara, se o sindicato quiser apoiar, todos os sindicatos que quiserem apoiar, vem, cara. Ah, associação, vem, a gente precisa de apoio. Ah, o canal fulano A, B, C não interessa, cara. Quer apoiar? Vem, está com a gente. Tu está com o motorista. Simples. Não me interessa se é do canal A, canal B, canal C. Se o teu político de estimação está junto, está apoiando, bora. Se o teu influencer, youtuber de estimação, vem, cara. Não tem problema nenhum. E o pior não é, é uma gente que não pensa em você, motorista, que diz assim, por que que não foi feito numa data que pudesse impactar mais a plataforma? Por que que não fizeram no dia das mães? Qualquer data que é bom para o motorista, é bom para a Uber, é bom para os aplicativos? Só que aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem é que perde? O dia que a gente fizesse no dia das mães. Ninguém rodou no dia das mães, deu um caos. Você deixou de ganhar dinheiro. A Uber também deixou de ganhar. Ela ia ficar menos milionária? Ela ia ganhar menos? Ela ia ter um impacto nas contas dela? Não, a Uber não ia impactar. Um dia que a gente tirasse da Uber, não impacta. Agora, um dia que você tirasse do seu, ia impactar muito mais as tuas contas. Agora, imagina tirar um dia bom. Cara, essa gente tem merda na cabeça. Eu fico doente quando eu vejo gente que era para estar apoiando de forma estratégica, inteligente, o motorista. Não, vai para as redes sociais. Cara, quer botar o teu nome? Enfia o teu nome ali, pronto. Bota o teu nomezinho ali, ó. Aí eu criei. Isso aí, ó. O Uber do chefe assistiu o vídeo dele. E o cara fala, bota o teu nome. Eu também sou dessa opinião. Deixa botar o nome. Os caras querem botar o nomezinho por causa das questões de ego. Depois não sabe por que não se elege. Não vão se eleger mais. Estão entendendo? Não vão se eleger mais. Mas está certo. É isso aí, ó. Eu não quero nem tocar nesse assunto. Por quê? Porque essa galera aí, gente, ao invés de promover a união, sempre promoveu a discórdia, a divisão dos motoristas. É muito fácil lidar com uma turma dividida do que quando uma turma está unida. E o que a gente está fazendo, gente? A gente tem que se unir. Todo mundo se unir. Agora, cobra. Cobra o teu candidato. Cobra o teu influencer. Chama o teu influencer para o combate. Gente, ó, gente, vamos, bota aí, vamos paralisar, vamos simplesmente deixar de rodar no dia, ficar off. O pessoal disse para mim assim, ah, mas a gente tem que ir para a rua, não sei o quê, tem que fazer carreata. Só um pouquinho. Carreata eu vou todo dia. Quer uma carreata ali, ó, na Independência aqui, ó, tem carreata. Sete e meia da manhã ali, na frente do Rosário. Na Ipiranga tem carreata. Eu participo de carreata todo dia. Carreata tem aqui, ó, descendo a borja, ele tem carreata. Tem várias carreatas que eu participo todo dia. Pô, é só escolher uma carreata aqui na cavalhada, aqui tem carreata também. A inteligente. Ah, as outras carreatas que a gente fez. Gente, não estou dizendo que não é para fazer. Quer fazer? Faz. Eu só não vou fazer carreata. Não vai me ver o meu carro em carreata. Fico off. Vamos fazer uma live no dia. Faço o quê? Vou para algum lugar com vocês. Vamos fazer um churrasco ali. Vamos fazer alguma coisa ali. Mas assim, ó, não vai me ver na rua trancado. Já fico trancado várias vezes quando estou trabalhando. Nas tranqueiras que tem aqui em Porto Alegre. Aposto que você também que está me assistindo aí, fica nas carreatas aí durante o dia também. Beleza? Não estou dizendo que não é para fazer, tá, gente? Não estou dizendo, ah, não, não, não vamos fazer. Não, faz, cara. Faz, mas se organiza e faz direitinho o negócio. Eu não gosto de participar de carreata. Não vou. Já participo todo dia. Não vou participar dessa vez, tá? Já tem os horários da carreata ali. Não, vamos para... Não, não. Não, não. Me desculpe. Eu particularmente não gosto. É a minha opinião. Se você quer fazer, vai. De forma organizada. Tudo bonitinho. Eu vou desligar o aplicativo. Quero estar em... Olha assim, ó, em live com vocês. Ou em algum lugar com vocês. Da minha forma. E o mais importante. A gente tem que estar unido. A gente tem que estar unido. Essa galera aí, né, que está falando merda. Infelizmente, sempre tem. Sempre vai ter. Certo? Cabe a você, né, prestar atenção e ver o que está acontecendo. Certo, pessoal? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Vai participar? Não vai? Quero saber o teu político se elege. Será que o teu político se elege? O teu representante aí está te ajudando? Está ajudando os motoristas? Tua situação melhorou depois que ele se elegeu? Ou está cada vez pior? Eu vi umas CPIs aí, uns negócios aí. Só que eu não vi nada de bom para o motorista. Mas aposto que o bolso deles está bem cheio. Forte abraço aí, gurizada. Espero vocês na paralisação e até o próximo vídeo fora da curva. É fogo, né?